Ô porrazinho bom da gota, eu tô com vontade de turma uma lá na bodega Em cachaçaria do meu grande amigo Jussier, em risa floresta, terra do saudoso, joca paixão Na hora em que você chega, você vai ver, o que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou tirar você pelo abenço, meu brinquedo, meu travesso, você vai me conhecer Vou te dar amor de todo jeito, vou te sacudir no leito, sair fora da razão Você vai cair na minha teia, que nem moça que vagueia por aí na solidão Chega meu amor pra você ver, como é, como vai ser, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente, é muito mais inteligente o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar, amar, meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar, amar, meu jeitinho de amar Na hora em que você chega, você vai ver, o que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou tirar você pelo abenço, meu brinquedo, meu travesso, você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito, vou te sacudir no leito, sair fora da razão Você vai cair na minha teia, que nem moça que vagueia por aí na solidão Chega meu amor pra você ver, como é, como vai ser, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente, é muito mais inteligente o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar, amar, meu jeitinho de amar É o 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 meu jeitinho de amar